Estou animado para a semana? Dieta, olho foco, não existe resultado se não houver dieta Não faz dieta, não tem resultado satisfatório Às vezes você não tem resultado nenhum Você fica na academia há anos e não muda o corpo Não chega a lugar nenhum, fica estagnado porque não tem dieta A informação do seu corpo, o seu objetivo Só vai conseguir chegar lá quem tiver uma dietinha adequada Para aquilo que você deseja Se você alinhar o seu treino e tiver um bom tempo de descanso O descanso que é necessário Quando fala que a pior parte, a parte mais difícil é a questão da dieta Por conta de muita gente trabalhar fora e tal Mas pra mim, a pior parte, juntando tudo assim É a questão do descanso Eu não consigo ter de 7 a 8 horas de descanso Quando eu treino mais pesado, qualquer parte, qualquer grupo muscular Seja ele quadríceps ou glúteo Eu fico dolorida durante a semana inteira Porque eu não tenho tempo de descanso Porque a gente tá treinando, se fode lá de pegar peso Chega em casa, vai trabalhar, vai correr Porque a turma de casa é assim, né? Eu tô falando pra minha maior audiência Que são as mulheres, porque homem, quando casa Não quer arredar, não quer lavar nem um copo que bebe água Porque lá em casa, meu menino, meu Deus do céu Parece que os ovos vão cair Um fato sobre o resultado da musculação Não existe resultado satisfatório se não houver dieta Na verdade, a musculação, ela ensina muito pra gente Apesar do foco ser estética Que muitas pessoas focam na estética Hoje eu foco no equilíbrio mental E também na saúde Por conta da minha cara Eu sou uma senhora de 46 anos Pode não parecer, amor Mas eu tenho 46, quase 50 anos Então tô cansada? Tô! Mas eu preciso seguir por conta mesmo da questão da minha saúde Eu não quero envelhecer doente A pior coisa do mundo é você ir pro SUS Depender de atendimento público Tem coisas que não tem como, né? É melhor você focar Você ser disciplinado E você ter a consciência do que você precisa fazer Pra você poder ter um resultado legal Você tem que seguir uma dieta Principalmente pra quem busca densidade muscular Quem já é shapeado Que busca densidade Densidade é uma qualidade de massa maior Com menos retenção hídrica Ou seja, pessoa que tá bombado Mas tem muita retenção Percentual de gordura alta Que tá redondão E quer deixar mais aparente os cortes Quer ficar trincado Vocês viram ontem no Fantástico Aquela reportagem, né? Ó, no cu de quem toma anabolizante E realmente, hoje Com a questão da internet E toda essa exposição As pessoas estão mais conscientes Dizem, eu uso E muita gente As pessoas que são atletas Jamais vão assumir Que usam de modo discriminado Como eu faço, por exemplo, né? Não é ir lá no médico Pegar uma receita Um acompanhamento com o hidroquinologista Até esse povo de fisiculturismo Porque ele não tem dinheiro pra isso Eles pegam de patrocínio Quem é que não quer patrocinar O cara que ganha o Arnold? É fácil pra essas pessoas dizerem, né? Mas é difícil pra gente Que é apenas um trabalhador assalariado Manter ali consulta com o hidroquinologista Manter consulta com o nutricionista Ou seja Não adianta você ficar procurando remédio Pra você emagrecer É fechar sua boca E fazer exercício físico É gastar mais e ingerir menos E quem quer ganhar peso? Ingerir mais e gastar menos Então pra essas pessoas que querem ganhar Elas têm que ter foco Saber o que elas vão comer Não é comer todo tipo de besteira E pra quem usa hormônio E ter um resultado legal na academia É você focar naquilo que realmente interessa Você ser disciplinado Você ir os cinco dias da semana No mínimo de segunda a sexta Você treinar Sabendo o que você tá treinando Você executar os exercícios corretamente O profissional de educação física É extremamente necessário Pra quem tem condição de pagar Mas pra quem não tem Seja uma pessoa que peça orientação Pro instrutor que está lá dentro da academia Como é que faço isso? Tá certo? Às vezes é muito difícil É muita gente É pouco instrutor Eu entendo isso Treinar com o personal é maravilhoso Eu não treino Porque eu não tenho horário certo Pra ir treinar Mas assim é muito bom, cara É totalmente diferente Mas pra quem não tem Essa condição financeira Seja o mais sucinto possível Não passe duas horas dentro da academia Faça esses direitos Faça sempre até levar o esgotamento físico Do grupo muscular Que você tá treinando Mas principalmente Tenha uma dieta Saiba que você precisa Manter a sua dieta Hoje eu não faço dieta Eu tenho um estilo de vida saudável Diferente Quando eu tô ciclando Tenho que seguir a dieta do ciclo Porque senão Eu não vou ter um resultado satisfatório Esses dias, né? Parei com essa ingestão maior De coisa de doce e tal Essa minha ansiedade Tava me matando Tô bem mais desinchada Tô bem melhor Tô bem mais feliz e focada Porque, olha Tem dias que realmente A gente, né? Tem tempo que a gente tá embaralhada A gente tá preocupado É natural É normal Faz parte Mas é muito importante Que você saiba disso Que você tenha essa consciência E que você realmente entenda Que sem a dieta Você não vai ter um resultado Que você espera A dieta é importante O descanso é importante Mas principalmente Seguir a dieta adequada Pro seu objetivo Era isso que eu queria dizer hoje Tem vaga na minha consultoria Eu tô aqui disposta Pra te receber Tem precinho justo Pode parcelar no cartão A consultoria Cara, ó Precinho babado Pra vocês, tá? Eu nunca vi ninguém Fazer o valor que eu faço Pra fazer acompanhamento online Então Tá na sua oportunidade Férias vem aí Vocês que trabalham Em cima de datas As férias estão chegando Então aproveita Já pra botar aquele biquinão E pra exibir o corpítio Ou pra você que tá acima do peso Tá querendo dar emagrecida Tá querendo melhorar Ou ganhar um pouquinho de peso Ou sair da mesmice Tá instagnado Então vem, meu amor Vem que agora é a hora A semana tá só começando Então bora focar Excelente semana